Na sessão plenária desta quarta-feira, o presidente do STF, o ministro Luiz Alberto Barroso, fez uma manifestação sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. O ministro lembrou que o Brasil viveu 21 anos de regime autoritário e que não há outra definição a não ser golpe. Eu uso a palavra golpe porque sempre que o presidente da república é destituído por uma fórmula que não esteja prevista na Constituição, esse é o nome em uris que se dá ao pedir Estado. Luiz Roberto Barroso também falou sobre a importância de vivermos em uma democracia constitucional. A democracia pode ser um regime político mais complexo porque exige negociações e concessões, ao passo que no autoritarismo é possível impor soluções de cima para baixo.